Olá a todos, João Zael Celulares, passando aqui rapidinho para falar com você que ainda não adquiriu o nosso curso online e pretende adquirir, que aproveite essa oportunidade, porque durante essa semana o valor do curso vai aumentar. Você adquirindo ele hoje, você vai conseguir por menos de 200 reais e você ainda poderá parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão. Lembrando que o nosso curso contém também aulas de reparo em placa, tem aulas de troca de vidro na cola oca. Somando todas as aulas, da primeira aula até a última aula, temos mais de 170 aulas disponíveis e ainda estamos preparando mais aulas. Quem já adquiriu o curso, muito obrigado e fique atento que muito em breve chegará novas aulas. Eu vou ficando por aqui, o meu WhatsApp para você que está com uma dúvida sobre o curso está aqui na descrição. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo ou quem sabe lá dentro da plataforma do curso.